Fantástica fábrica de macaxeira Tira casca com a faca e vai pra forrageira Minha mãe que dou uma linha de fura É a realidade, mano, que doideira Depois de triturado, manda pra peneira Fazer balançado, vai pra frigideira Calor de um pelo, um pra passar mal Depois de um minutinho, a mágica tá feita